Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos em Maria Farinha, por fim desse dia lindo maravilhoso. Meu garoto, Tuli, a cena sendo tratada. do próximo palco é lá, até agora. Yipê, tanto guta o pier. Te gosto. Mas não, dentro do próximo palco, Aplausos Piscininha, amor! Piscineamos! 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 Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos! Tchau!